Tu pones barbat, pones barbat, pones barbat, pãe, ouve a pãe, tu pones barbat, pones barbat, sim, mas, comas, e a moça tá por trás. Tu pones barbat, pones barbat, pones barbat, pones barbat, sim, mas, comas, e a moça tá por trás. Tu pones barbat, 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 sim, mas, comas, e a moça tá por trás. A vibe é o Green Song A vibe é o Green Song A vibe é o Green Song